Bem vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan E galera, é o seguinte, esse aqui sim é o fim da nossa primeira base subterrânea É o fim, acabou, essa aqui acabou, olha só o que aconteceu aqui, eu já detornei tudo Eu já mandei lá pra cima o nosso trilho aqui de minérios, de materiais Já foi tudo lá pra cima, nossa redstone jarn ali, já tá em tudo Esse aqui é o finalmente, agora eu vou mostrar pra vocês como ficou a base A galera aqui totalmente destruída, não tinha nada versus nada, olha Nada versus nada, fizemos um buraco gigantesco Morri algumas vezes aqui, algumas vocês viram, algumas foi ao vivo E é isso, e eu tô aqui agora Que sinistro galera, que sinistro, olha o tamanho desse Podia ter feito mais um pouco pra cá né, mas eu preciso me mudar porque a série não pode parar Ah, deixa eu botar aqui meus dados aqui na tela, pronto Tô vendo aqui agora Bom, é o seguinte galera, vou começar a fazer umas lives também na Twitch TV Pra poder ir montando isso aqui, porque dá muito trabalho esse modo aqui Eu não quero mostrar pra vocês, ensinar como faz as coisas não Eu vou fazendo, se puder pra mostrar, beleza, senão tem coisa que eu não sei também, eu tô aprendendo também Então muita coisa que a gente vai aprendendo na hora, eu vou buscando na internet, sei lá A gente vai vendo aí como é que faz, mas o importante é que eu estou mandando tudo isso aqui lá pra cima Nós vamos construir nosso armazém, vai ficar show de bola Bom, tá mandando, vamos acompanhar aqui, o que eu fiz aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui, que vocês não sei se perceberam Aqui, o nosso pipe tá de cobblestone ainda, porque tem muita cobblestone e é mais fácil, é barato né, gasta menos produtos inúteis Porque de ouro gasta muito E olha só, então tá vindo tudo por aqui, não dá pra ver, não chegou aqui ainda Essa nossa casa aqui acabou, eu vou mandar pra lá também Vou até mandar agora Aqui a gente manda assim, ó Manda tudo por aqui, vai cair todos aqueles baús lá, mas depois a gente monta de novo Aqui é o animal de paterno Essa nossa casa aqui, eu vou falar o que nós vamos fazer Nós vamos fazer uma... um machado Podemos quebrar também Nós vamos fazer um... acho que é um machado, né? Eu vou bater na árvore algumas vezes, ele simplesmente vai quebrar a casa inteira Ah, a casa não, desculpa, a árvore, ele vai detonar a árvore toda Nós vamos levar essa cama lá pra dentro Mais seguro Deixa eu comer alguma coisa aqui, que eu tô morrendo com fome Acho que eu morra como eu já morri aqui algumas vezes Espero que eu não morra agora gravando, vamos lá Opa, fechei Mais ou menos seguro aqui, não tem como entrar agora Não tem como abrir aqui, mas tudo bem Aqui ó, só pra vocês verem Todo o material vem por... opa, tem uns blazer ali Então o material vem por aqui O que que eu tô fazendo? Eu fiz um negócio recursivo Ele vem pra cá, aqui ele já destrincha, ó Se for, opa, opa, ele já vem destrinchando tudo, tá vendo? Tudo show Fiz uma segunda parte aqui embaixo pra poder acumular mais coisas, ó As coisas que a gente mais usa, mais usa não, mais tem, né? É Cobblestone, esse daqui que é? Ah, terra E... ah, Headstone tem demais Por que que? Breve, breve, vamos pegar a nossa Query A Query que vai ser o bicho Bom, vamos botar a nossa caminha aqui, dar aquela dormida, vamos tentar dormir Nossa cama vai ficar onde? Vai ficar aqui, ó Aqui ó, aqui é show pra dormir Gosto muito, vamos dar aquela dormida? Dá aquela dormida Show de bola, aí, passou a noite Beleza Vou deixar a nossa caminha aí Deixa eu dar essa cura aqui, vou ter um problema Vou ter que me traver, depois eu mexo nisso daí Bom, então é assim que tá ficando, ó Mais uma coisa, vamos lá Eu vou tentar pegar umas vaquinhas Vamos ver se eu consigo pegar umas vaquinhas agora Eu tô tentando, vaquinha com isso aqui, né? Ups Mas eu acho que funciona com isso aqui também Tô tentando pegar umas vaquinhas, galera Mas não é muito simples, não, não é fácil nem de achar Mas eu consegui aqui, vamos ver Vou botar uns blazers ali, ó Não dá, vamos não quebrar, não quebrar Tão jogando gelo em mim Aqui vai esses blazers Vou ter quatro blazers Pensei que fosse mais forte, mas eu sou fortão Toma, tem maré Que safado de óculos Vai jogar coisa da tua avó, rapaz Toma Os blazers Filho da mãe Peguei geral aqui Bom, vamos tentar Ah, vamos pegar aqui, ó Não tem nenhum pó Tem esse aqui Prontinho aqui Aqui já dropa uma sementezinha A gente já pega e já faz como? Já põe aqui Não tem nada Ah, esse aqui tá maduro Peguei Maduro, maduro também Maduro, show Esse aqui também tá maduro Eu posso pegar aqui Esse aqui também tá maduro Eu posso pegar e ao mesmo tempo A semente de jacarco Ele dropa as sementinhas também Show de bola Eu acho que isso aqui eu consigo pegar o... As vaquinhas Vamos ver Eu tô com mais... Eu fiz isso aqui pra vocês verem Queria mostrar pra vocês Eu fiz esse Minha casa tá parada, galera Porque eu tenho que pegar vidro E tá difícil pegar vidro Bom, vamos lá Eu fiz aqui uma cerquinha Vou tentar pegar aqui Um Mais vaca Vou tentar pegar Vamos ver se eu consigo Com esse aqui Vou pegar vaca Esse aqui eu acho que funciona também Vou tentar pegar Aqui tinha a vaquinha da última vez A gente vai tentar pegar a vaquinha Se ela me segue É muito difícil, né? Só que eu tenho que pegar duas Pra poder ter... O problema é que é comida, né? Volto pro Léo Toda hora eu fico com fome Eu tenho que sair Com a raça das vaquinhas E é fogo E não tem cenoura Cara, eu acho que não tem batata Ou tem cenoura nesse mod E sabe o que eu não sei? Eu ainda não vi Se tem eu não vi Eu tenho que ir na casa De algum... Tem que ir em alguma vila aqui Tem que fazer uma... Um vídeo só de expedição Eita, parece que eu tô aqui embaixo Tá mais bom que eu vou trazer a vaca pra cá, cara Quer dizer, como eu vou levar a vaca daqui pra lá? Porco Mas o porco não... Ele não tem cenoura Eu ainda tô aqui Eu vou pegar esse porquinho Eu vou ter que enxobrir Como é que eu faço pra reproduzir o porco Ou pra levar o porco Deixa eu ver se eu vim, velho Vim, velho, tá vendo? E a semente, tá vendo? Então eu acho que tem ele aqui Pega a carninha dele Eita, ferro Mas eu caí Onde eu dá chá a vaca? Hummm Vaquinha, né? Mas então Não, o problema é esse Ficar correndo atrás de vaca É foda Mais um porquinho aqui Tchau, porquinho Não posso me perder também Pra muito longe Depois eu fico perdido aqui Acho que eu não salvei no mapa Onde é a minha casa Bom Vamos tentar achar Eu só preciso de duas vaquinhas, gente Duas vaquinhas Só duas Só duas Vaquinhas Aqui seria a melhor coisa Nada Caramba, a vaquinha não chega Mas eu pebi um pouco Vários porcos Vários porcos Essa vaquinha que é bom Vamos Voltando na minha casa Aqui já Difícil Bom, foi o seguinte Quando eu achar a vaca Eu volto Eu não consegui levar ela pra lá Eu volto aqui Porque tá difícil achar a vaca Beleza, já volto aí Galera, seguinte Apanhei um pouco aqui Mas eu consegui trazer Duas vaquinhas Ele já deu cria aqui também Duas vaquinhas Já deu cria Foi difícil pra caraca Me perdi Fui lá pro outro lado Mas eu consegui trazer Show Agora eu vou conseguir fazer Minha criação de Por enquanto De vaquinha Eu vou Vamos expandir isso aqui Aumentar isso aqui Vou botar uma luz aqui Daqui a pouco Também Deixa eu olhar pra dentro Porque já estou aqui Mas vai ficar tenso daqui a pouco Então começamos aqui A nossa criação de vacas Enquanto isso Estamos trazendo Todo o nosso material Lá de baixo Cadê? Chegou ainda não? Tá chegando Tá chegando lá As tochas estão chegando Tá chegando tudo Tá chegando tudo Beleza Muito bom Vamos guardar essas sementes aqui Caraca Tem muita coisa né Tem muita coisa aqui Eu nem sei Tem tanta coisa aqui Depois tem que organizar Madeira eu tiro logo daqui Já estou colocando aqui É muita coisa Para organizar Galera Muita coisa Eu sei que é muita coisa Mas é a vida Isso aqui eu vou tirando aqui Cadê um baúzinho Preciso só de um baúzinho Também Um baúzinho Para guardar Essas coisinhas aqui também Tem uma opção aqui para cá Bom É isso aí Acho que esse vídeo Já ficou um pouco grande Estou trazendo aqui Uns pouquinhos para vocês Não esqueçam de se inscrever Aqui no canal Pegamos nossas primeiras Duas vaquinhas Já fizemos três Ah vamos botar a iluminação Para elas Escutadas Vá aqui no escuro Minha luz sumiu Não sei para onde foi Botei em algum lugar Bom Vamos fazer a nossa query Em breve Vamos fazer ela Com luz solar Esse aqui é o grande lance Também Para a gente não precisar Deixa eu botar luz aqui Aqui é fogo Bota luz em tudo Aqui ó Isso aqui é coisa de creeper Creeper já passou por aqui Bota luz aqui em tudo Bota luz aqui Meu filho Eu não quero saber De aplicações Bota luz aqui Depois eu vou aumentar isso aqui Eu vou fazer a antivisão Para botar as galinhas também Mas caralho Como eu vou pegar galinha Eu não faço a menor ideia Bom galera Vamos ficar por aqui Caralho Vamos ficar por aqui Vamos quebrar esse cara aqui Você vai vir Aqui tem uns filhotes dele Eu não consegui gravar ainda O filhote me meteu o cacete Uma hora aqui Caralho Te machucar Fugiu meu peitão Bom É isso aí galera Próximo vídeo Vamos andar mais um pouco Aqui para nossas construções Vamos fazer aqui Tudo com luz solar Muito importante Esse pistãozinho Que eu uso aqui Ah deixa eu mostrar para vocês Eu não mostrei Se eu quiser Por que eu fiz isso aqui Vou explicar Tudo que eu pego Eu jogo aqui Olha só Por que eu faço isso Porque por enquanto Eu estou fazendo divisão aqui Só fiz os minerais Por enquanto Mas breve a gente vai fazer Uma fornada Vamos fazer várias paradinhas E aí eu não quero Ficar dividindo É trabalho Imagina Cada um desse aqui Você vai dividindo nos baús Não Isso aqui já divide para a gente Eu só boto o item aqui Ele já cai ali Já vai aqui Olha lá Já cai no lugar certo Então aqui O que eu faço Eu jogo nesse baú Esse baú Me joga lá para frente Eu posso aparar também Não tem nada Ah parei Ele joga lá para frente Eu posso fazer também o seguinte Se eu quiser esse baú aqui Esse baú aqui Vou botar ele para Tirar as coisas aqui de dentro Esse pistão começa Que é um pistão de redstone Ele começa Tirar as coisas Dentro do baú aqui Vou mostrar para vocês Olha lá Está tirando Está vendo Está tirando Ele vai tirando as coisas Dentro do baú Ele joga lá Para onde Vou mostrar para onde Que ele joga Uma loucura que eu fiz aqui Ele joga lá para aquele baú lá Aquele baú azul Que joga de volta para cá Aí ele já cai certinho Dentro dos padrões Sacou? Por isso que eu fiz isso Por enquanto Vamos botar Não precisa Não tem nada aqui Para separar E a gente vai ampliar Com isso aqui para lá Só que Conforme a gente vai andando Eu tenho que ir andando Com esses baús para lá Se eu só vou andar É Talvez eu ande Tem que andar Não tem jeito Bom é isso aí Se você gostou desse vídeo Deixa seu like Tamo nós aqui Nosso armazém Nosso armazenzinho aqui E eu acho que vou transferir A minha casa aqui para baixo Eu também não tenho certeza ainda Porque eu vou destruir Aquela Nossa primeira casa todinha Com apenas Algumas machadadazinhas Beleza? Agradeço a sua audiência Um abraço Se inscreva no canal Até o próximo vídeo Valeu Fui! 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 E aí